Oi, oi pessoal, Raquel da Educação Canina, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sobre encontros inusitados de cães e o que fazer pra evitar acidentes, tá? O motivo pelo qual eu tô fazendo esse vídeo é porque já essa situação aconteceu comigo uma vez há uns dois meses atrás, mais ou menos, e aconteceu ontem de novo. Vou explicar pra vocês o cenário, pra vocês entenderem por que eu advogo tanto pelo espaço que a gente tem com os cães da gente e por que que eu, na verdade, não aconselho as pessoas a permitirem que os cães se encontrem na guia ou em situações inusitadas, né? O que aconteceu? Eu moro em prédio, no meu prédio tem quatro apartamentos por andar e, recentemente, um casal novo entrou aqui no andar. Então, a gente tem um cachorro que tem umas explosões de reatividade e eu percebi isso logo quando o cachorro entrou aqui no prédio, né? E, aos dois meses atrás, eu tava saindo e ele tava chegando. E, no hall, a gente acabou tendo um encontro onde muita gente acaba tendo esse hábito, né? De entrar no prédio com o cachorro, voltou do passeio, tira a guia do cachorro no elevador, tipo, deixa o cachorro solto, né? Eu tava sozinho, assim que ele abriu o elevador, o cachorro me viu e, literalmente, veio na minha direção, né? Não com uma boa intenção. A sorte é que a minha porta tava aberta, eu voltei pro apartamento, eu não tava com as cachorras, deu tudo certo. Mas, isso ficou na minha cabeça, ficou um certo alerta pra prestar mais atenção ainda na hora de sair de casa e chamar o elevador e esperar com as cachorras no hall, né? Então, aqui no meu andar tem quatro cachorros, duas minhas, uma desse casal e uma de um outro casal daqui da direita. Ontem acabou acontecendo uma situação similar, mas com outro cachorro. Só que, dessa vez, eu tava com elas duas. Então, eu abri a porta, chamei o elevador, eu sempre fico bem mais pra trás, na verdade, eu fico perto da minha porta, aliás, justamente pra se acontecer alguma acidente, eu poder voltar. Mas, parecia tudo bem e uma pessoa abriu a porta, na verdade, talvez seja alguém da família que tava aí, com o outro cachorro, o cachorro do lado direito. E o cachorro também tava solto. Ela sabia que o cachorro tava solto e ela abriu a porta assim mesmo. O que é que acabou acontecendo? O cachorro super animado não é um cachorro agressivo, não é nada, mas ele veio na nossa direção. E numa situação como essa, o cachorro se sente encurralado, ele não sabe pra onde ir e se sente invadido. Como isso não é uma prática que é legal pros cachorros, então a reação sempre acaba sendo ruim. Então, eu segurei elas, mas a Lucy teve uma reação de, por pouco, ela poderia ter mordido ele. Então, eu segurei, deu tudo certo, não saiu vivo sem problema nenhum, mas aonde eu quero chegar? Principalmente pra vocês que moram em prédio, tá, gente? Prestem muita atenção em situações como essa. Se vocês transitam pelo prédio, em qualquer área social do prédio, mantenham os cães de você na guia. Nessa situação em particular de ontem, nenhum dos cachorros envolvidos são cães agressivos. Nas minhas não são, esse cachorro também não é. Mas um encontro inusitado, com energia errada, com muita animação, com muita empolgação, pode dar errado pra acontecer um acidente numa situação como essa. Então, o cachorro, no caso, a Lucy que tava comigo, ela repeliu completamente essa aproximação e a forma que ela encontrou de afastar o cachorro dela foi mostrar que ela tinha uma intenção de machucar ele se ele chegasse um pouco mais perto. Então, isso não faz do cachorro um cachorro reativo ou um cachorro agressivo. Isso é uma situação que se apresenta que a gente tem que aprender a literalmente evitar, tá? Então, tem alguns treinadores muito bacanas que eu gosto muito, falam muito essa frase que eu concordo 100%, que é, quando você não conhece o cachorro, espere o pior. Por mais que todo mundo diga que o cachorro é maravilhoso, que ele é super bonzinho, que ele não faz nada, ele realmente pode até ser. Mas um encontro inusitado, não bem estruturado, um encontro invasivo, com muita agitação, pode acarretar num acidente, tá? E, curiosamente, hoje eu levei elas no veterinário, levei elas pra tomar banho, pra dar uma olhada, que elas vão ter que fazer limpeza de tártaro. E eu tava na recepção com elas e chegou um rapaz com um cachorro. Uma gracinha também, super bonzinho, mas super animado. Em algum momento, ele soltou a guia do cachorro. E eu falei pra ele, olha, vou te pedir um favor, põe a guia nele de novo, por causa delas. Então, eu não quero que elas tenham uma terceira, uma segunda ou terceira experiência dessas ruas. Eu tomo bastante cuidado com a questão do espaço delas. Elas são cachorras super doces, gostam muito de gente, nunca tiveram problema nenhum com outros cachorros. mas porque eu sei garantir esse espaço. Então, o meu conselho pra vocês é, quando vocês estão caminhando na rua, evita esses encontros face a face na guia, evita esses encontros de agitação. Ainda ontem, quando eu tava voltando pra casa, curiosamente, eu vi um casal andando com uma bernese, uma cachorra jovem ainda. E muitos berneses são super sensíveis, eu já atendi alguns e já percebi esse detalhe neles. Mas não necessariamente isso tá restrito a bernese. Mas o meu ponto é, eles encontraram com outro cachorro pequeno nessa mesma circunstância. E não saber fazer essa leitura pode gerar uma reatividade lá na frente. Então, o cachorro pequenininho veio na direção dela, ela começou a retrair, retrair, ou seja, ela queria de qualquer jeito sair da situação e as pessoas não conseguiram fazer essa leitura. Então, prestem bastante atenção nisso, tá, gente? Quando a gente tá com nossos cães em ambientes sociais, seja dentro do prédio, no hall, na garagem, no elevador, seja onde for, na rua, caminhando em qualquer lugar, essa é uma atividade entre a pessoa e o cachorro. Então, pra todos vocês que moram em prédio, mantenham os cães de vocês na guia. Nunca antecipem que tudo vai dar certo, nunca partam desse princípio. Ah, Raquel, você tá sendo negativa. Não, não tô. Tô sendo realista. Eu trabalho e convivo com cães há 11 anos, eu sei o quanto isso pode dar errado. E aí que muita gente tem surpresa, é aí que muitos acidentes acontecem simplesmente porque a gente não lê esses sinais. O quão desconfortável os cachorros ficam com aproximações desse tipo. Lembre, não é natural pros cães terem essa aproximação de cães estranhos ou até de pessoas estranhas, tá? A gente tem que saber advogar pelo espaço dos nossos cães e a gente tem que saber controlar o máximo possível esse ambiente, o contexto onde a gente coloca os nossos cachorros, tá? Não tenham vergonha de... Se você estiver numa situação como eu passei hoje no pet shop de uma pessoa, de repente, soltar o cachorro da guia e você pedir pra pessoa colocar o cachorro de volta na guia, tudo isso é prevenção, tá? Na verdade, você tá prevenindo um acidente pro seu cachorro e pro outro cachorro também. Então, não se sintam constrangidos de, de repente, ter que pedir isso pra alguém. Isso não faz de vocês piores donos, não faz dos cachorros de vocês piores cachorros. Isso simplesmente faz de vocês pessoas mais responsáveis, tá? Então, vamos usar a responsabilidade nessa hora. Vamos fazer o máximo que a gente pode pra advogar pelos nossos cães e evitar esses encontros inusitados. Cada um de nós fazendo a nossa parte dentro do nosso prédio, do nosso bairro, da nossa casa. A gente vai ter resultados melhores por aí, tá? Mas essa é a minha mensagem de hoje, pessoal. Eu acabei não fazendo a live que eu ia fazer essa semana porque eu tô super gripada de novo, tô tossindo direto. Mas, se eu melhorar um pouquinho, amanhã à noite a gente faz uma live junto aqui. Tá bom, pessoal? Beijo enorme, fiquem sempre atentos. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. E a gente vai fazer isso aqui.